Música Eu comecei minha vida profissional na música tocando percussão, né? E foi uma descoberta muito intuitiva. De repente, eu me vi batucando... Na mesa, aquela coisa assim. Na verdade, minha relação com a música sempre foi muito de ouvido. Não interessa trabalhar com esse aspecto não intelectual somente. Com esse aspecto subjetivo. Que despertam coisas na gente que estão além do pensamento. Comecei a pegar umas músicas meio lado B do Luiz Gonzaga, do Jacksono Pandeiro, do João do Vale. E comecei a entrar muito nesse universo. Eu sinto que eu tenho uma formação musical muito cosmopolita nesse sentido. Eu não tenho uma identidade regional, sabe? Eu não me identifico como um cara de um lugar. Nascer em São Paulo já é ser de muitos lugares ao mesmo tempo. Música 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 Música